São 11h50 da noite. O dono do comércio e o churrasqueiro estão fechando a loja. Os ladrões chegam neste carro. Dois descem e vão até o bar. O motorista fica na direção. Veja que ele para o carro, mas resolve puxar o veículo um pouco para baixo e desliga os faróis. Minutos depois, os comparsas saem correndo, entram no carro e fogem. Eles haviam terminado de praticar o roubo. Os bandidos levaram todo o dinheiro do caixa. 100 reais. Insatisfeitos com o valor, eles ainda exigiram pertences das vítimas. E antes de sair do local, dispararam duas vezes contra o dono do comércio, Thiago Augusto Ribeiro. Foi atingido no peito. Ele está internado no Hospital João XXIII. O crime foi neste bar, especializado em churrasco no espeto. Vizinhos ouviram os tiros e viram a movimentação na rua. Eu vi dois tiros. Aí eu falei assim, aconteceu alguma coisa aqui próximo à loja. Aí eu, daí a pouco, encostou um carro do SAMU, encostou os policiais. Não imaginava não, pensei que era alguma briga de trânsito, alguma coisa parecida. Segundo os moradores, a sensação de insegurança só aumentou após a tentativa de homicídio. Eles dizem que os roubos são cada vez mais comuns na região. Tem muitos assaltos por aqui. É a noite, no caso de bar aqui, tem pouca gente, então é muito perigoso. É muito deserto o local. As autoridades tinham que tomar uma providência, inclusive o nosso país está tudo complicado, né? A polícia faz o trabalho dela, prende, mas a justiça vai e solta. Eu acho isso muito errado. E é errado mesmo. Eu conheço o Tiago na época de colégio, ele era conhecido como Tiago Paiacan. Estava muito animado com a inauguração desse espetinho e é lamentável ver que hoje é difícil até você ter um sonho, colocar o sonho em ação, porque a gente não tem segurança, segurança para fazer isso. Foi baleado aí porque tinha 100 reais no caixa. Bom, Paiacan, melhoras para você, né? De acordo com o Hospital João XXIII, Tiago Siqueira passa por exames, está consciente e respira sem a ajuda de aparelhos. Ele pode ter que passar por cirurgia e ainda não tem previsão de alta.